Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje dia 16 de junho, é uma sexta-feira, é o dia do Sagrado Coração de Jesus. É um dia especial. A Igreja celebra com solenidade este dia. É dia de a missa, reza ou canta-se o glória, faz a profissão de fé. Tem na liturgia um prefácio próprio e é o dia de oração pela santificação dos sacerdotes. Hoje estaremos reunidos em oração, juntos o Bispo e os Padres rezando pela santificação nossa. E pedimos a vocês que também façam as suas orações pedindo pela nossa santificação. Precisamos cuidar da nossa santidade. Somos cuidadores da vida do Evangelho, na vida das pessoas. Mas nós precisamos nos preocupar enquanto sacerdotes com a nossa santidade de vida. Quanto mais santificados formos, melhores sacerdotes nós seremos. A nossa santificação se dá pela celebração dos sacramentos, pela participação, pela nossa confissão, pela meditação da palavra de Deus, pela oração, a liturgia das horas que santifica o nosso tempo, pela prática da caridade, pela sintonia e intimidade de vida com Cristo e seu mistério. Nesta solenidade do coração de Jesus, nós nos unimos a toda a igreja que, impulsionada pelo coração divino do Mestre, pulsa na alegria do Evangelho e na fidelidade. Portanto, vamos rezar hoje, e peço isto, rezamos pelos ministros ordenados neste dia. Vamos pedir pela sua santificação. Também nós vamos nos unir ao apostolado da oração, que está presente na maioria das paróquias. Pessoas piedosas de oração, com o coração voltado para o coração de Cristo. Então, o apostolado da oração e a rede mundial de oração do Papa, celebrando o mistério do coração de Cristo, vamos nos deixar sermos transformados pelo seu coração. Desde a época dos padres, santos padres, a água e o sangue do coração de Jesus, são símbolos dos sacramentos do batismo e da Eucaristia. A própria igreja, como a nova Eva, é vista como nascida do lado aberto de Cristo, na cruz, o novo Adão. A contemplação do coração de Jesus, jorrando sangue e água, sempre foi, na igreja, fonte de piedade, oração, fé e graça. No entanto, uma festa propriamente dita do coração de Jesus, foi celebrada pela primeira vez, em 20 de outubro do ano de 1672, pelo padre que depois foi canonizado, padre São João Eudes. Pouco tempo depois, as revelações de Santa Margarida Maria Alacoque, 1675, contribuíram imensamente para a difusão dessa devoção. A característica própria dessa solenidade é ação de graças, agradecer pela riqueza insondável de Cristo e também a contemplação reparadora do coração traspassado de Jesus pela lança que perfurou seu peito e traspassou seu coração. O Papa Pio IX, em 1856, estendeu a festa a toda a igreja latina. O evangelho que nós temos hoje fala da mansidão e humildade do coração de Jesus. Jesus pôs-se a dizer, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim, irmãos e irmãs, nesta solenidade do sagrado coração de Jesus, acolhemos esta palavra de Cristo, pedindo que o nosso coração se assemelhe ao coração de Cristo, bom, manso, humilde, compassivo, um coração, levemos o nosso coração para dentro do coração de Jesus, para que nele nós possamos encontrar o descanso, aprender de Jesus a suavidade da vida, de um coração santo, amável, de um coração mergulhado no mistério divino, e Jesus, como Filho de Deus, nos ensina a prosseguir. Amado irmão, amado irmão, o programa vai chegando ao final, espero poder encontrá-los todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Olhai, ó Deus, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suprício da cruz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.